Você já apanhou de alguém na rua? Eu nunca levei esse desaforo pra casa, graças a Deus Mas aqui nós vamos ver os vídeos das pessoas que apanharam muito na batalha, meu amigo Isso também eu acho que eu nunca levei esse desaforo também pra casa Apanhar muito assim, eu acho que não Tem que sentar equiparado ali, né meu mano? O cara pode mandar muito bem, mas você tem que estar de igual pra igual ali Porque isso é muito bacana, você treina pra isso Eu quero agradecer o like que você já pode ter deixado aqui Se não deixou, deixa por favor, pra ajudar nós na meta de um milhão E eu também quero dizer que você pode receber um salve se você quiser É só deixar o seu nome aqui nos comentários E a gente pode mandar um salve pra você nos próximos vídeos aí que vem Porque tem vídeo todo dia, certo? Não vem, você é o caberinha, né meu mano? Eu sou do diabo igual o escala velho Se você é o caberinha, então me chama que é black Respeita o seu irmão mais velho Mano, pedindo o diabo, você veio pra mim Eu sou conhecido como a sombra do diabo Onde vai se virar a sombra do Tavi Gente, vem, tá ligado meu mano? Eu faço o frio Hoje a mão do outro eu já ouvi alguém fazer isso Mas eu sigo aqui Tento mal provando, né meu mano? Eu vou chegando que eu sou MC Respeita o seu milhão antes de você Me agradece por você tá aqui Muito bem, você tá ligado que agora é muito bem? Mano, você tá ligado, eu vou te atropelando de um trem Você acha que você sabe fazer crepe? Não, só ele sabe fazer crepe? Não, moça, olha quem diria Uma criança mandando outra criança pra creche Oi meu mano, eu não tô entendendo mano Agora minha mente tá em praça Tá olhando pra baixo e pensando Olha no meu olho Pedindo pra comer seu danço e decorada Na sua casa Não me entendi, peraí Acho que eu vou encaixar no lugar Porque depois com o olho arregalado O flash tá te chegando O meu brilho que não é deixando Você meio cegado Não, 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 você é uma cabeirinha Não, não, você me deu meu nome Corri, você vai montando Não, não, você tá te degraixando Você é uma cabeirinha, não Eu sou uma cabeirinha Se liga, agora é devoto Você é cego com o flash Mas eu sou acostumado com o flash E também com foto Só quem entendeu Sabe minha história todinha Pê do clique Sabe nem cagar uma linha Pê do clique Hoje você perde na minha Faz a sua história e para de viver a minha Deixa eu te falar Pedro, fica ligado Eu tenho três, você não tem nem um Você quer um título emprestado? Toma, você é tranquilo Sabe que eu sou de repete Com licença Eu peito, eu peito, eu peito, eu peito Eu peito, eu peito, eu peito Toma, Pedro, fique maluco Eu tô verdadeiro Trouxe um pente, não trouxe rima Melhor ser peitinho é o cabelo Deixa que eu peitinho Deixa que eu peitinho Porque esse MC Não vai sobrar um fio Deixa eu falar pra você, meu mano Você rimou bem Mas você sabe que eu sou o melhor E tranquilo, eu vou além Porque você sabe que você pediu pra se fuder Você pode ser da Love Funk Mas não existe amor em SP Eita, nada Você não tem criado rima, estou criando Agora essa criança é menor de idade Sabe tudo, eu tô educando Você falou que é menor de idade Já era mano, você não anima Isso é incrível O que você não pode ser é menor no nível Mas você vai perder Você sabe muito bem Que agora não desconta Sua rima tá pronta Você vai educando E vai educar quando você pega minhas contas Mereice Oh, 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 oh Que novidade pra mim Quem trabalha eu tenho os postes Você acha mano que eu tô fazendo aqui pra na hora Ou você acha que eu vim pra fazer postes Para de fazer isso, me acompanhe Mas não demorou muito pra eu instaurar champanhas Porque conta do seu Almei pago Almei é quem paga as contas da minha voz Você tá pronta Passa depois E vai por emoji Pando de novo E volte a juventura, pose de quebrada Levanta o pronto pra dar rodo Você vai perder Essa que é improvisação Sua coroa te criou na infância Pagar suas contas é obrigação E o cubo Serão em praça Na hora em folgação Aqui nessa rapaziada Só que mandou mão nesse argumento Truta, você se arrasa Então tem mano, vem pra cima Dá um rodo que eu limpo a sujeira Se essa casa Pode levar pra sujeira, eu sei Que você já bateu no carro, cacete Eu sou filha de faximeira, nem de ser De um aprendiz, esconder o seu corpo no tapete Ei, você que pode é um gaiço Eu, mas o que você não está preparado Desimprovisado, é a cobre da aldeia O cante deve estar ultrapassado Hora de demorar Sinceramente, meu mano, você não anima Viu, eu não vim aqui pra explorar O conhecimento, você sabe que eu só faço rima Ei, você só fala da minha vida Mas pelo visto você não tá improvisando Hoje eu tô aqui, você tá panzando Pega o tapete e a sujeira, pula nele e sai voando Eu vou pegar e vou sair voando Você tá ligado que é do início ao fim Pega o tapete e você toma um cacete Ganhar de mim, vem com o DG, já latim Ei, eu tô fazendo aqui rima Sabe? Na passada você pode ter ganhado Mas você ganhou e foi com rima de caderno Com o barreto você levou pro quarto round Hoje no primeiro round vai pro quinto dos internos Eu tô fazendo aqui rima de caderno Você tá ligado que no freestyle Você não rima nada O Johnny só manda rima fraca Essa rima fraca que chama a sua semana passada Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente Pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo Quando sem maldade eu decolo Tudo meu inferno é do Cátio ou do Johnny Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo A batalha é da aldeia do Apolo A batalha é da aldeia do Apolo É a primeira fase Pra tu chegar com quem que passa do ator campeão Eu não vou me deixar só eu te falar Porque meu mano, tudo se fudeu Contou Eu vou ter em meus cinco versos Pelo visto que não sabe voltar Pelo visto pra quase não falteado Calma aí que você já já vai bombar Você é um apolo, não pode crer Meu mano, tu tá coletando a prova de bala É a polo, hoje cê vai pra bala É a polo, hoje cê vai pra bala Carreira solo, nesse mic pra matar o mala Tudo bem, é meu mano, nessa improvisação Charlie do Bronco, sabota do clube E hoje eu te mato, cê para do canão Valeu até no canão, não, não, faz o nunca bom retorno Fuma no húmus, cria, dando rolê Cê tá animado, minha porrinha, e deixo no seu ombro Você falou de bala Você tá de gracinha Maluqueu, hoje cê vai dentro da mochilinha Eu vou chegando agora, tá ligado que isso aqui é comum Que nem no primeiro round, eu não sou um deus Eu quero que se foda, pois a cena é 3D Mano, você não rimou, agora vou chegando no free Batalha de rima, não teve nem rima em batalha Que que cê tá fazendo aqui? Mano, eu tô te entendendo Mesmo assim eu vou desenvolvendo Tá vendo que vai chegando, vai matando Sabe que a rima é puro veneno Acabou, acabou a esperança Essa que é a esperança Pode trazer, é nível freestyle Desculpa se não arranca grito, criança É coisa que cê não vai entender Por isso que você é louco Acabou a era, cê quer tirar grito? Sai do fundo do seu poço Eu lembrei um bagulho engraçadão Uma vez que eu viaja em Cubigão Tava lá guardando a mala Do nada eu vi que ele tava dentro do avião Do nada o piloto deu um salvão Sem querer desmerecer, falou Dez pessoas precisam descer O bagulho tá pesado Tem muita mala O vagabundo trouxe o quarto A cozinha trouxe até a sala Eu falei, não vou descer O cara falou, quer descer, vem aqui então Eu falei, eu não vou Você vai, o Bigão falou Eu também não O cara voltou do nada Falou, agora mudou Agora é aqui, então é uma caixa de empada Aí ele desceu Não desceu mais ninguém Porque só o Bigão já vale de 100 Eu lembro do dia que nós tava no avião Tava o Johnny, tava o Salvador, tava o Bigão Quem já viajou de avião Sabe que tem um momento tensão Que é quando o piloto vai passando as instrução Se ocorrer um acidente Você abaixa e fica agachado Você tem que estar preparado Quando viu o impacto Aí ele falou, coloca a máscara de oxigênio O Johnny falou, como não colocar a máscara Assim eu tenho a cara pra dentro Espera um pouquinho Não foi o suficiente Aconteceu um bagulho mais engraçado E mais diferente Ficou tentando botar a máscara Que nem um deficiente E perguntou, tem um bote salva-vida pra mim Com meu dente? E causou uma turbulência Não falei tudo no meu ataque Eu lembrei agora lá da área de embarque Geralmente embarca quem tem voo e quem tem dinheiro Passageiros com trezentos dentes embarcam o primeiro Mentira, esse é vacilo Primeiro vai criança, primeiro vai menino Primeiro vai quem tem risco, menos quem tem estilo Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de trezentos quilos Não é mentira, não é real Não existe acento preferencial Você ficou no primeiro banco, meu parceiro E o piloto falou Que o piloto falou E com mais meio morre primeiro Ei, 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 ei O airbag sou eu, o avião se impactou, agora vocês entenderam como a cara entrou? Mas venha morrer primeiro e ser eterno, falou que sem morrer primeiro, você é seu primeiro a escutar o capeta do inferno Ah, você falou primeiro e morrer mais feio, você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio Ah, eu quero falar pra você como é que é a escuta, seu peitinho que vai guardar o capeta De novo você reparando o efeito de homem, eu já falei Johnny, na fibra já põe silicone E quando você chegou no inferno, foi uma aparição, o capeta foi embora, sob nova direção Forte, vamos pegar a nossa lista dos salves aqui, muito importante porque você vê Os caras apanham, 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 mas não a rega Então por isso que o salve aqui vai direto pro Júlio César, que isso? A gente tá aqui pra mandar o salve, e aí, o que você me diz? Vamos mandar o salve depois aqui pro José Diniz? Vamos, então beleza, porque o próximo salve aqui, ó Ô louco, o negócio é mais longo na pegada O salve é direto pro Camarguim, pra banca dele que se chama Caixa Preta Capixaba Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado